O tempo, né? Quando você faz um planejamento, tendo seis dias úteis, tudo é muito corrido, né? Mas já faltou planejamento? Lógico que faltou. Nós ficamos no Carnaval, teve a semana do Carnaval, depois teve a final do quadrangular no Monte Videu. Nós ficamos exatamente, da oferta e da decisão da FIBA, nós ficamos exatamente seis dias úteis. É difícil, porque eu tenho que viabilizar a parte financeira. O Maracanãzinho está numa transição, eu não posso falar que foi 100% tudo, porque uma transição entre o consórcio e a Sudeste, mas assim, nós somos suínos. Eu acho que a vinda do basquete da FIBA, para eles também, foi muito bom. Porque volta é um grande evento expositivo, um evento que mexe muito com a torcida, e é uma torcida de novo, mas que é apaixonada, não tem nenhum incidente que eu saia, nenhum, isso é muito bom. E eu acho que foi um apreguizado para o consórcio, para a Sudeste, consórcio, mas é para a gente também ser o responsável de fazer um evento, de trabalhar com a FIBA. A FIBA é muito exigente, às vezes a gente tem que ter um pouco de paciência até para você saber dialogar, mas sempre construindo um basquete mais forte. Foi uma experiência maravilhosa, o título recompensa tudo, o esforço, o trabalho, e não é de uma pessoa, é de uma equipe do Flamengo, de vocês, da imprensa, da Liga Nacional de Basquete. Então é um grupo de pessoas que vê o basquete com uma modalidade fantástica, e realmente é. O Pinheiros fez uma participação muito boa, o Pinheiros jogou muito bem, muito bem. A gente vinha de duas derrotas de Pinheiros, mas campeonato, 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 não tem essa enigma de, poxa, perdi uma, não. O basquete é dinâmico, o basquete é mais do que qual é a modalidade. Assim, eu estou feliz, vou participar do Mundial, eu tive a honra, juntamente com o Mortar, de ganhar o Mundial. O ginásio é lotado, é a Ibirapuera, lotado. Oxalá, a gente consiga lotar aqui no Rio, aqui ou na Barra, não importa o local. Mas se a gente conseguir fazer um grande jogo e coroar com uma grande festa, talvez um título melhor. É, olha, eu vou ser, assim, bem sincero. Hoje eu pensei na final do Sírio, quando nós ganhamos, né, na prorrogação, buscar na partida fantástica, buscar na minha frente ali. E a torcida, torcendo, entrar na quadra, naquela época, podia entrar na quadra, mesmo que seja a favor hoje, né, mas entrou a torcida inteira, com bandeiras, com um título, assim, que nós estamos falando de 35 anos atrás. Então, marca, né, jogadores, eu que talvez naquela época não tinha consciência do que marca um título deles. Então, o que eu quis falar com os jogadores essa meia da semana, é que isso entra na história da pessoa, do clube, da modalidade, daqui a 35 anos vão falar de uma conquista mundial se a gente ganhar aqui. E eu acho, assim, muito bacana, eu acho que o Mortari, né, assim, falou algumas coisas mundial, bacana, o Oscar tá aqui, o Oscar ontem falou que a gente tinha grandes chances de ganhar o jogo. Poxa, o Xavá, a gente tá aí, disputando um grande jogo aí com um Real Madrid, um Barcelona, um Luteacos, enfim, é gratificante. Eu, como dirigente, assim, tô do outro lado hoje, tentando entender, assim, um pouquinho a participação dos atletas. Os atletas têm que entender que eles são importantes nesse cenário de reconstrução. E não é só jogando, mas, claro, os atletas sabem que eles têm uma participação, um papel importante nessa reconstrução do Bacete Brasileiro. E eles estão mostrando isso, né, um grupo bom, um grupo disciplinado, um grupo motivado, enfim, eu só tenho a agradecer ao Flamengo e essa equipe que tá trabalhando junto com a gente. Eu acho assim, no lado familiar, eu acho que minha esposa, minhas filhas estão morando fora, eu fiquei um ano sozinho aqui no Rio. É difícil, né, você viver fora de uma família. Minha mulher mudou a semana, foi uma semana hoje que ela mudou pra cá. Então, família é importante, eu acho que é a base de tudo. E o clube, eu queria muito, sim, dar uma agradecida especial a duas pessoas do clube, assim, que é o Adichane Pó, o cara que defende, que briga pelo esporte olímpico, que faz o esporte olímpico do Flamengo. E o presidente que tá sempre com a gente e toda a diretoria. O basquete só tá no tapo porque todos os vice-presidentes, né, o povo, o presidente, abraçou também o basquete como uma segunda modalidade do clube, sem dúvida que o futebol é a primeira. E acho que dá, sim, um equilíbrio bacana entre a alta cúpula, a gente que tá aqui na execução e os jogadores. Acho que essa integração é importante e os resultados estão vindo. Olha, assim, quando eu vim pro Flamengo, primeiro eu acreditei nas pessoas que me convidaram. Depois, na força da marca Flamengo. Depois, na cidade do Rio de Janeiro, né, pelos eventos esportivos que estão por vir. E a gente trabalha pro desafio. Eu, em duas Olimpíadas, de todo atleta que chega nesse nível, a gente tá sempre buscando desafios. Eu tenho compromisso com o Flamengo até o final da gestão, né, o ano que vem. Depois, se a gestão, né, a diretoria continuar à frente do Flamengo e me convidarem pra continuar, eu acho que três anos é muito pouco pra você desenvolver um trabalho aí e deixar, né, um legado pro clube. Oxalá eu fico mais pra mesmo uma gestão aí.